Novinha do baile funk, essa é nova que excita, essa é do LD no aquecimento Tu vai e vem picar, que eu vou te rasgar na pica, que eu vou te rasgar na pica, na pica Não sabe como, que eu vou te rasgar na pica Novinha do baile funk, essa é nova que excita, essa é do LD no aquecimento Tu vai e vem picar, que eu vou te rasgar na pica, que eu vou te rasgar na pica, na pica Não sabe como, que eu vou te rasgar na pica Esse é o novo aquecimento, que as novinhas se excita, essa é nova que excita, essa é do LD no aquecimento Tcha Tua 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 Tua